a bota só olha aqui no trabalho a gente acabou a gente acabou o piso de baixo agora a gente vai piso de cima olha aqui essa aqui gente aqui é ferrugem olha ferrugem aqui a gente tem a ferrugem na segunda não sei na segunda a gente vai ter a ferrugem aqui é estacionamento olha tem muito trabalho aqui gente muito trabalho por muito tempo olha a gente tem a ferrugem a gente vai ter a ferrugem toda a ferrugem e depois a gente pinta a gente vai pintar a gente tem a ferrugem lixa limpa a gente passa a gente passa a primeira de mão a gente passa o alumínio alumínio é com alumínio tinta que tem cor de alumínio a gente passa a primeira de mão depois segunda de mão e pode ser irmão a gente fala esse lar foi de lar ter de lar a gente usa esse carro de elevação esse carro aqui olha mostra para vocês a gente tem essa aqui quando você faz assim ele assim para baixo ele sobe tá vendo quando você faz assim ele desce olha bom então você coloca aqui assim vai para frente assim vai para trás para frente para trás aqui para esquerda aqui para direito não olha como eu tô aqui olha todo sujo então também na segunda terça ou quarta a gente vai começar aqui a gente vai começar aqui a ferrugem aqui gente já dos ferros quando tem ferrugem já tem tudo material a gente vai ter em máscara então não sei talvez segunda ou terça ou quarta a próxima semana a gente vai começar aqui a gente quase já terminou lá em baixo ele vai começar a pintar aqui mas a gente tem a ferrugem toda ferrugem do ferro depois a gente lixa depois a gente dá alumínio alumínio é com alumínio depois a gente dá primeira de mão senhora de mão tinta de mão a gente fala aqui alumínio é alumínio tem esse lar que é de lar que é de lar que é primeira de mão senhora de mão tinta de mão aqui tem aqui já tem muito trabalho aqui mas tem que ser quatro pessoas que só tem esses carros aqui só tem quatro então tem que ser quatro pessoas que trabalham sempre nas alturas olha sempre ali sempre na altura aí tá aí tá aí tá aí tá aí é isso aí pessoal aqui ó e aqui o bom gente é fácil não fácil eles pagam duas horas a mais aí tem também subsistência de transporte e vem de bicicleta aqui na situação de metrô já tem tudo entendeu já tem até o senac bar que é um lanço net era só dentro dentro da situação de metrô já tem a sua net hora aí você compra batata batata hambúrguer muita coisa dela é pra isso é bom pessoal acabei de sair do trabalho vou mostrar para vocês como é andar de metrô aqui na holanda como você andar como andar de transporte público aqui na Holanda tem esse cartão ou ver de carta que você precisa coloca aqui a porta árvore e aí vamos nós e olha o metrô bom pessoal eu cheguei aqui vou sair aqui olha aqui essa ida aqui é diferente do Brasília e diferente de Portugal aqui você faz quando você entra no transporte público você aproxima seu cartão e quando você sai também você usa o cartão na entrada e na saída eu vou sair aqui do metrô vou sair do aqui no metrô vou ter que fazer aí checa quando você entra no transporte público você aproxima quando você sai tem que aproximar também se não abre a porta aqui assim para a gente também assim e você ver quanto você gastou numa viagem você aqui vamos para vocês quanto eu gastei na viagem quando você entra no transporte público qualquer transporte público ou caminhoneta ônibus ou metrô você usa isso na entrada você se aproximar ali você aproxima na saída também você tem que ter a mesma coisa na porta a porta não abre porta fechada você por cima a porta abre aí você vê a quanto que você aí gastou numa viagem olha aqui vou aproximar aqui para vocês terem uma ideia 154 aí eu sei tá vendo vai precisar de novo aqui a entrada certa aí já tô aqui no black gente chega aqui no black tem aquele aquelas casas ali esse hostel albergue ali esse hostel albergue ali esse albergue esse cubo ali tem um inscrito no canal não sei se ele tá esperando ali ou não a gente chega aqui no black olha aqui black e rotadão cidade o nome da cidade é rotadão gente gente confunde rotadão 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 ali chega em rotadão olha a vista gente olha olha aqui gente black ali fica um albergue tipo forma de cubos é incrível gente olha como pessoa morre ali já entrei ali gente olha aqui black as casas gente bom dia pessoal tudo bem com vocês bom hoje estou aqui com um amigo angolano ele vai falar aqui um pouco com vocês e falei como é teu nome fernando 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 ele é meu amigo de luanda angolano de luanda angolano porque sei que tem tem muitos inscritos aqui que é angolano ele mora na holanda ele trabalha na holanda muito tempo e ele gosta muito de holanda ele vai falar um pouco de de holanda o que que tu acha de holanda holanda é muito bom é um país outro país olha um dos melhores países do mundo para viver quem tiver oportunidade de cá chegar é muito bom é sempre bem-vindo se pudermos ajudar eu sou contratado sim é porque olá tem muito trabalho muito trabalho muito trabalho não tem pessoas para trabalhar não tem pessoas para trabalhar eu tava ali na agência de trabalho não tem pessoas para trabalhar a mulher disse eu quero umas pessoas traz umas pessoas para cá trabalhar não tem pessoas para trabalhar muito trabalho e as pessoas aqui sempre me perguntam perguntar no canal toni tenta vai na holanda toni e holanda é bom que tu acha de holanda outro país sempre me pedem e para fazer uma comparação holanda e nós pedia eles pediam que holanda e luxemburgo qual é melhor holanda e bérsica eles me perguntam isso holanda é o primeiro mundo um dos melhores holanda é bom holanda é a holanda paga-se bem sim ganha-se bem tem a qualidade de vida olha ele tem o carro dele qualidade tem carro tem carro todo mundo pode ter carro aqui todo mundo pode ter aqui na holanda todo mundo pode ter o seu carro todo mundo tem condições para comprar um carro porque o salário é alto aqui o carro é barato também muito barato muito barato e por exemplo esse carro quando comprasse mais ou menos quanto custou mais mil e duzentos olha mil e duzentos esse carro mas carro bonito olha ali mil e duzentos ele pensava que era mais bom cara mil e duzentos aqui por exemplo quando tu pagas por exemplo o seguro de carro o seguro do carro é eu pago 64 por mês por mês não é muito não não é muito aí pagas o que é seguro pago belastro também que é o imposto das finanças imposto quanto pagas aqui é pago por três meses pago cento e trinta sim mas por carro é gasolina ou gasolho? carro é gasolho é gasolho é gasolho é gasolho paga mais ainda mais caro pago mais gasolina paga menos eu postei um vídeo aqui no canal que eu falei com o pessoal aqui que o carro de gasolina aqui paga menos paga menos gasolho paga mais então se o carro fosse gasolina eu pagava muito menos de cem euro sim eu indico carro gasolho mas a quem gosta de carro de gasolina eu tenho esse por causa do trabalho eu vou muito longe ah sim vou para misterdamo sim mas também tu ganha dinheiro recebe dinheiro e combustível e aí já compensa aí já compensa aí já compensa aí já compensa mas a pessoa que tem o seu próprio carro que já tem que gasolina é melhor eu indico gasolina bom então bom bom pessoal então esse foi um vídeo esse é um amigo meu a gente já trabalhou junto aqui no holanda ele agora vai vai me seguir agora também no youtube no verão tu vai ver quantas visualizações nesse vídeo tá bom então vou tirar o infernaldo ah tá bom ok tchau gente até o próximo vídeo